Olá, está no ar mais um Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara Municipal. E agora vamos aos destaques desta edição. Em sessão extraordinária, vereadores aprovam um projeto que extingue 42 cargos na Câmara Municipal. E confira ainda os projetos na pauta da votação da 60ª sessão ordinária. E seminário que iria receber palestra do governador Geraldo Alckmin é cancelado após manifestação e protestos de estudantes. Seja bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. E durante sessão extraordinária, os vereadores votaram e aprovaram um projeto de resolução que prevê uma reestruturação no quadro funcional da Câmara. Com a proposta, 42 cargos comissionados devem ser extintos na Câmara. Acompanhe na reportagem. Em duas sessões extraordinárias, marcadas por intensos debates, os vereadores aprovaram dois projetos relacionados à estrutura interna e orçamentária da Câmara. Um deles exclui 42 cargos de oficial parlamentar padrão P, da estrutura funcional de assessoria aos vereadores. Na prática, cada um dos 21 gabinetes vai perder dois cargos. Aprovada por unanimidade, a resolução entrará em vigor a partir de 1º de dezembro deste ano. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, a reestruturação é necessária em razão da adequação orçamentária da Câmara e da crise econômica enfrentada em todo o país. Outro projeto aprovado por unanimidade pelos vereadores prevê a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil para despesas com manutenção das atividades legislativas, vencimentos e obrigações patronais. Os recursos serão retirados da dotação orçamentária do setor de obras e instalações do Legislativo. Na tarde desta quinta-feira foi realizada a 60ª Sessão Ordinária. Então a gente confere agora um balanço dos projetos que foram apreciados e votados durante a sessão. Durante a 60ª Sessão Ordinária, quatro projetos de lei foram apreciados e votados. Um dos projetos aprovados é de autoria do vereador Valdir Alvarenga. A medida vai conceder medalha de mérito da saúde a funcionários do Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos. Cerca de 100 funcionários do órgão serão homenageados. Duas ruas da cidade vão ganhar nomes. Os projetos de autoria do vereador Wagner Balieiro vão denominar uma via residencial no Campo Belo e outra no loteamento Portal do Sol. Um projeto foi rejeitado. A proposta pretendia regulamentar as inscrições para o uso da tribuna como discurso de orador durante as sessões de quinta-feira. Apesar de 10 votos favoráveis, a assessoria jurídica da Câmara entendeu que a aprovação do projeto dependia da maioria de 11 votos. A sessão foi prorrogada e duas extraordinárias foram convocadas para a votação de dois projetos incluídos na pauta. Acompanhe a 60ª Sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. E um seminário, queria contar com a palestra do governador do estado, Geraldo Alckmin, precisou ser cancelada na tarde da quinta-feira. Estudantes invadiram a universidade que sediava o evento em protesto pela educação. Boas práticas em gestão pública na região metropolitana do Vale foram tema de um seminário organizado pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São José dos Campos. Professores da universidade e lideranças políticas discutiram investimentos e ações de planejamento visando maior eficiência na administração pública. Por causa de protestos de estudantes no local do evento, a palestra do governador Geraldo Alckmin foi cancelada. E no próximo bloco, o presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho, comenta sobre os cortes de funcionários na Câmara Municipal. A gente volta já! Olá, o Diário Legislativo está de volta e só uma correção. Nós falamos que o seminário, queria contar com a palestra do governador Geraldo Alckmin, foi cancelado, mas não foi. O seminário continuou normalmente, o que foi cancelado mesmo foi a palestra do governador. E como nós também acompanhamos no início do programa, um projeto aprovado aqui na Câmara prevê extinção de 42 cargos comissionados. A repórter Gisele Lopes conversou com o presidente do Legislativo, o vereador Shakespeare Carvalho, sobre o assunto. Então, Gisele, o corte muito boa tarde. O corte vai representar uma economia aqui para a Câmara, né? Boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde a todos. Exatamente, Lucas. Ao meu lado, o presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho. Vamos conversar um pouco sobre essa redução de cargos aqui no Legislativo. Presidente, como que vai funcionar, na prática, a redução desses 42 cargos? Primeiro, boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. A redução, na verdade, houve um projeto para extinguir, ou seja, deixar de existir 42 cargos na grade da Câmara Municipal. São cargos que estavam ocupados, ou seja, onerando a Câmara Municipal, o cofre público. Então, é uma economia que a Câmara Municipal está fazendo. Na verdade, existia apontamentos anteriores, mas para essa gestão não existiu nenhuma notificação, nenhum apontamento. O que existiu, na verdade, foi uma iniciativa, uma medida preventiva. Ou seja, nós tomamos o remédio antes para depois não ficar doente. Então, nós fizemos uma medida preventiva, entendendo que a cidade vive um momento econômico muito ruim. O país vive um momento econômico ruim. E, com isso, com o entendimento de todos os vereadores, houve a extinção de 42 cargos. Então, 42 cargos serão extintos. Uma economia para a Câmara Municipal, até o fim do mandato dessa mesa diretora, de mais de um milhão e meio de reais, um valor significativo. E a Câmara Municipal sempre sendo a vanguarda de medidas econômicas. A priori, já havia sido feito alguns cortes no início do mandato dessa mesa diretora. E agora, mais uma vez, sendo cortado na carne, literalmente. E até uma resposta, até isso, para a sociedade. E um exemplo que fica da Câmara Municipal de São José dos Campos, para que possa ser exemplo para as outras casas legislativas e poderes executivos também. Está certo. Além da redução desses 42 cargos, algumas outras medidas também de adequações orçamentárias foram tomadas. Quais são essas medidas? Nós reduzimos a questão do consumo de água, de energia, de café, de cópias de telefone celular, telefone fixo. A redução, aproximadamente, de 40% a 42% já também para a economia dos cofres públicos. Isso, na verdade, que nós estamos fazendo é uma iniciativa de uma construção, junto com toda a mesa diretora, também com os setores administrativos da Câmara Municipal, que é a gestão, é administrar bem um recurso que não é um recurso nosso, é um recurso público. E amanhã ou depois, o próximo presidente que entrar, ele possa dar continuidade à gestão administrativa e financeira. Se tiver algum problema político, nós entendemos a questão política, que possa reformar da maneira da próxima gestão, politicamente. Agora, nas questões administrativa e financeira, não se mexe. Isso tem que ter um continuismo. E o continuismo hoje ainda não é o ideal. O ideal seria nós termos um equilíbrio maior aí na questão de comissionados e efetivos. Só que eu entendo também que eu não consigo fazer isso de uma maneira repentina, de uma maneira muito abrupta. Então, a gente vai fazendo de acordo com o que a gente tem, com o planejamento que a gente tem administrativo, e seguindo o cronograma orçamentário, que é planejado no início, quando nós entramos. Agora, nós estamos planejando, já estamos no final do planejamento, para o ano que vem. Ou seja, nós temos que sempre antever, nos antecipar em algumas medidas. E isso que nós tomamos, a medida que nós tomamos da redução, junto com todos os vereadores, foi uma medida preventiva. Tá certo. Além dessa medida de redução de cargo para o ano que vem, algumas outras medidas também serão, provavelmente, aí, futuramente conversadas. Dá para adiantar alguma coisa? Ou vocês estão conversando, discutindo, os vereadores, primeiro? A TV Câmara já virou furo de reportagem, né? Já basta o que vocês fizeram ontem na FAAP, que já tornou referência no meio de imprensa. Eu acho que, provavelmente, deve ter algumas mudanças, ainda nos quadros, ainda, da Câmara Municipal. Uma reestruturação na questão técnica, né? De alguns cargos, ainda, para a gente poder fazer um formato cada vez mais dinâmico, né? Eu acho que a gente fala que o dono que engorda o gado, né? Mas é porque essa maneira minha, meia acelerada de ser, às vezes o pessoal fica meio até sem compreender muito. Mas eu acho que o dinamismo é importante. Claro que tem hora que você precisa ser um pouco mais longânimo. E eu até, para algumas medidas que a gente tomou, eu dei uma segurada, fui um pouco longânimo em algumas decisões. Mas agora chegou o momento de dar um choque, né? A gente dá o primeiro choque e aí a gente vai acostumando com o choque que vai dando. Agora a gente dá um outro choque, um choque de gestão. É firmeza de administração que eu tive a colaboração de pessoas que puderam nos ajudar e também tive a colaboração dos 21 vereadores que aprovaram a extinção. Porque, imagina, ninguém gosta de perder. Nós não acrescentamos, nós não aumentamos salário, nós não aumentamos benefício. É corte puro, é corte seco. Nós retiramos do orçamento, cortamos mais de um milhão e meio de reais de economia para a Câmara Municipal. Não é para o presidente, não é para os vereadores. É economia para os cofres públicos. Isso mostra responsabilidade com o dinheiro público. Tá certo. É um reflexo do que vem acontecendo em todo o país, né? Verdade. Agora, presidente, para nós concluirmos aqui a entrevista, 42 cargos a menos. Isso afeta, de alguma maneira, os trabalhos do Legislativo? Ou os serviços vão continuar do mesmo jeito? Isso é para dar mais qualidade, porque os que ficaram vão ficar muito mais atentos, vão ter muito mais presteza no seu serviço. Eu tenho certeza que vai manter a qualidade, até porque nós poderíamos optar de fazer redução de jornada de trabalho, de fazer adequação de horários. E nós optamos por não fazer isso, porque quando você faz qualquer tipo de queda de qualidade do serviço prestado para a população, naturalmente prejudicado é a população, é o munícipe. E a nossa intenção é de manter o serviço de qualidade para o munícipe, porém, entendendo que a situação econômica e a questão da gestão, da administração pública, ela precisa ser adequada. Hoje, nós trabalhamos com bem menos pessoas e nós trabalhamos com muita qualidade. Então, nós temos que manter o padrão de qualidade e entender que o momento agora é de contenção. O momento agora é de segurar um pouco o recurso que nós temos e para que a gente possa, no momento certo, voltar a fazer, desenvolver a Câmara Municipal. Hoje, nós continuamos desenvolvendo ela com qualidade. Agora, poder acrescentar além do que nós temos hoje, nós temos que ter muito cuidado. Ok. Muito obrigada, presidente. Você acompanhou no quadro do Diário Legislativo de hoje, o quadro de entrevistas, a entrevista com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Shakespeare Carvalho, sobre um projeto de lei aprovado ontem, que reduz 42 cargos na Câmara Municipal de São José dos Campos. Até a próxima entrevista. É com você, Lucas Guerra. Muito obrigado, Gisele, pelas informações. Obrigado também ao presidente aqui da Câmara Municipal, o vereador Shakespeare Carvalho, pela entrevista. E no próximo bloco, confira as atrações culturais para o fim de semana. E no giro esportivo, basquete de São José vence primeiro jogo da final do Paulista. A gente volta já. Olá, o Diário Legislativo está de volta. E você, está à procura de emprego ou estágio? Então, confira as vagas disponíveis na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de empregos para assistente de vendas, auxiliar de lavanderia, cuidador de idosos, garçom, mecânico de automóvel, programador de computador, serralheiro de alumínio, servente de obras, técnico eletrônico e vidraceiro. Para esse candidato é fácil. Basta levar RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A FATEC, em São José dos Campos, abriu inscrições para a Escola de Inovadores, um curso gratuito para pessoas interessadas em criar o próprio negócio. São 20 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de outubro pela internet, no site inovapaulassouza.sp.gov.br. E o fim de semana já está aí, você já sabe o que fazer? Se não, confira as atrações para esse fim de semana na nossa Agenda Cultural. Hoje tem o segundo encontro calangueado, na Casa de Cultura Rancho do Tropeiro. O mestre de acordeão, Kardec Gonzaga, comanda uma vivência de música e da dança calangueada, típica do forró. O evento é às 7 da noite e a entrada é gratuita. Também hoje tem a inauguração do Cine Cultura Mário Leme Galvão. O evento faz uma homenagem ao jornalista, mais conhecido como Marinho Galvão. O encontro é às 7 e meia da noite e a entrada também é livre. Ainda hoje tem um bate-papo com o escritor e rapper JB Magalhães, na Casa de Cultura Tim Lopes. JB conversa sobre o livro Santa Cruz, uma favela no coração da capital da tecnologia. E ainda faz um show ao lado dos AMC Rappers. O evento é às 7 e meia da noite. A entrada é franca. E no Sesc Mais à Noite tem show de Daisy do Banjo. A artista apresenta um repertório formado por canções do primeiro disco. O show é às 7 e meia da noite. A entrada é livre. E no sábado tem sessão de cinema no Centro da Juventude. O espaço exibe o filme Fragmentos de uma Paixão, que narra a história de seis personagens que têm uma relação forte com raios. A sessão é às 7 da noite. A entrada é gratuita. Também no sábado, a Companhia 4 na Rua E8 se apresenta no Sesc. O espetáculo é Má Pele, que fala sobre os antigos abrigos para as crianças com pais vítimas da ranceníase. A apresentação é às 8 da noite. E os ingressos saem a partir de R$ 5. No domingo, o Sesc exibe o filme Que Mal Fiz a Deus. Um casal conservador e preconceituoso tem que lidar com o casamento das filhas, que escolhem parceiros de diferentes nacionalidades e religiões. A sessão é às 6 da tarde e a entrada é livre. Ainda no domingo, tem concerto do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos. O repertório é formado por composições de Joseph Haydn e Alexander Borodin. O concerto é às 7 da noite. A entrada é franca. E você também pode participar da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc.gmail.com Vamos agora com a previsão do tempo para esse fim de semana. E o calor deve se manter no fim de tarde desta sexta-feira. A temperatura máxima chega aos 36 graus, a mínima 19 e a probabilidade de chuva não deve passar dos 5%. Já no sábado, as temperaturas ainda continuam altas. A máxima chega aos 32 graus, a mínima 19 e o sol deve predominar na maior parte do dia. A probabilidade de chuva também não passa dos 5%. Já no domingo, as temperaturas vão ser um pouco mais amenas. A máxima não passa dos 26 graus, a mínima 18. E o sol deve aparecer por entre as nuvens. E pode chover. A probabilidade é de 20%. E agora no Giro Esportivo você confere o resultado dos principais jogos da semana. Ontem a gente falou da vitória do vôlei masculino e agora foi a vez do basquete de São José mandar bem e sair na frente no primeiro jogo da final do Paulista. O repórter Daniel Mello tem mais informações para a gente. Muito boa tarde, Daniel. O torcedor joseense está feliz com essa boa fase do esporte na cidade, né? Boa tarde. É verdade. O torcedor de São José está muito contente porque a equipe ontem saiu na frente, na grande final do Campeonato Paulista de Basquete. Isso com uma vitória conquistada a 3 segundos do final da partida por 81 a 79 sobre o Mogi das Cruzes. A equipe joseense encara novamente o adversário amanhã a partir das 2h10 da tarde com transmissão da Rede TV. E se vencer o Mogi no ginásio Hugo Ramos, se sagra pentacampeã Paulista. Em caso de derrota, o São José tem a terceira partida, a grande finalíssima marcada para o dia 24, onde conheceremos aí o campeão Paulista. E o final de semana também será de decisão para o futebol feminino de São José dos Campos. Isso porque as meninas da Águia recebem no estádio Martins Pereira, às 4h30 da tarde deste sábado, o Botafogo da Paraíba. Mas não dependem somente de suas forças para se classificar a terceira fase da competição. Isso porque o Santos e o Centro Olímpico têm melhor saldo de gols que a equipe joseense e se enfrentam também no mesmo dia e horário. O São José teria que fazer uma goleada de 12 a 0 sobre o Botafogo da Paraíba para evitar que uma vitória do Santos, por exemplo, eliminasse a equipe da competição. Falando do futsal, a equipe do São José Futsal teve o seu duelo de ontem adiado pela Copa Paulista contra a Intele de Orlândia. E esta partida foi marcada para segunda-feira, dia 19, às 7h30 da noite. No rugby, para a gente fechar, o São José encara o Coritiba neste sábado no CT Ang Guimerá, na última rodada de classificação do Campeonato Super 8. O horário é às 3h30 da tarde. Vale a nossa torcida para o rugby, você que mora na Zona Sul pode comparecer e apoiar os nossos guerreiros. Bem, essas foram as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na próxima segunda aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas Guerra. Muito obrigado, Daniel. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até a próxima.